Uma gomona pra velha, uniu o pito pra minha donzela Vou desfilar na favela, eu e ela Pra quem desacredito, firme e forte hoje estou Vou seguindo sempre com os pés no chão, com muita fé no senhor Recalcado, criticou, conspirante se abalou Quando viu eu passando de meios, olha o foguetão novo que nós lançou De calo, a força do favelado, que eles ficavam falando Torcendo pra dar tudo errado, e agora que eu tô aqui De foguete cheio de grana, aí é fácil falar que me quer né Aí é fácil falar que me ama só porque eu tô chique e bacana De foguete cheio de grana, aí é fácil falar que me quer Aí é fácil falar que me ama só porque eu tô chique e bacana De foguete cheio de grana, aí é fácil falar que me quer Aí é fácil falar que me ama Aí é fácil falar que me ama Aí é fácil falar que me ama Agora o bicho pega Uma gomona pra velha, uniu o pinto pra minha donzela Vou desfilar na favela, eu e ela Pra quem desacreditou, firme e forte hoje estou Vou seguindo sempre com os pés no chão Com muita fé no Senhor Recalcado criticou O conspirante se abalou Quando viu eu passando de meios, olha o foguetão novo que nós lançou De calor A força do favelado Eles ficavam falando Torcendo pra dar tudo errado E agora que eu tô aqui De foguete cheio de grana, aí é fácil falar que me quer Aí é fácil falar que me ama Só porque eu tô chique e bacana De foguete cheio de grana, aí é fácil falar que me quer Aí é fácil falar que me ama Só porque eu tô chique e bacana De foguete cheio de grana, aí é fácil falar que me quer Aí é fácil falar que me ama Aí é fácil falar que me ama Aí é fácil falar que me ama Aí é fácil falar que me quer Aí é fácil falar que me ama Aí é fácil falar que me ama